Música Salve galerinha, Firebird aqui na área, chegando aqui na Praça 8 Guarulhos Todo sabadão aí vamos fazer um videozinho top aqui de brinquedo e games Se você gosta desse conteúdo aí se inscreve, deixa o like e tamo junto Esse aqui é um lote de Super Nintendo Tá na paralela também, Daniel? São de portes? O Mario de baixo? Ixi Lote... É, paralela, né? Ô meu querido, bom dia! Tá quanto o Super Nintendo? O Super Nintendo com todos os cartuchos é 600 600? 600 Essa aqui é original, hein? É, original Original E aqui tem duas maras, tá? Sim É, mano da Playtronic que outro não é mal Vai ter um outro aqui, velho Ó tem um controle também, ó Olha aí Fonte E outra fonte ali, ó Play 2 também aqui, ó Na caixa E o Play 2? 3.880 na caixa 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 160 Topzera, hein Da Feira do Roll pra Saúde Wood E o Buzz 140 e 160 reais Aí tem uma TVzinha também da Sony Quanto? 400 9 polegadas E esse Play 2? Sem pila Aí tem uns cartuchinhos aqui a partir de quanto? A partir de 40 A partir de 40 Aqui o Super NES também E essa lancheira aqui? Lancheira Gamer PSP? 200 Barato, galera Bateria e tudo Play 2 Play 2 Fetch? 350 Os chorão aí E o Meguinho? 350 350 também, galera Aqui na Praça 8 Banquinho do Samurai Shadow Macaco Agora Famoso Aladdin E aí, meu parceiro? Beleza? Beleza? Tá com as bolas aqui A partir de quanto? Chubaca! Ó, as bolas aqui Chewbacca 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 Grande Ele tá 150 150 E o pequeno? 70 70 70, galera E esse é o Indiana Jones aqui? O Indiana Jones Cadê o filho da Borog? Indiana Jones aqui 50 pontos 50 50 50 a cada 50 a cada E o O Darth Vader O Darth Vader O Darth Vader O Darth Vader Grande tá 120 100 100 50 50 50 50 50 Tem o Shazane Também Shazane 120 120 Vai ter mais um aqui Tem o Biaco Biaco do Yo Hakusho 80 80 Bora Tem a Moranguinha aqui também Vai ter o Controle do Wii Tem jogos de Play 3 a roda aqui Vários jogos de Play 3 Cadê os outros? Ó, tá aqui Tem mais jogos de Play 3 aqui, galera A partir de 30, 40 Dependendo do jogo Playstation Prata também Mega Drive Completinho 150 Master 100 64 130 Master 100 E aqui tem uns controlinhos também Controle do Xbox One Ó, baratinho Vamos o amigo Michel, ó Arrumar, ó 70 conto, galera 70 conto Aí, ó Tá barato demais Tá barato demais Banquinho aqui do Daniel San Aqui, ó Daniel San Aqui de Cash Tem Play 2 hoje Hoje tem Play 2, hein Nintendo 64 350 Com joguinho Super Nintendo Também 350 Playstation 250 Atari 80 No estado Aí tem joguinhos aqui também Mario 120 Mario 64 aí, ó 140 Top Gear Repro Na caixinha, ó Tudo bonitinho 150 É isso aí, galera Top Z Aqui tá a boca do Xavô e do Eric Vamos ver os brinquedinhos Ó, esses aqui tá a partir de 35, ó 30 centímetros Quanto tá esses aqui, ó Os maiores 40 40 E esses aqui? 40 também 40 40 40 40 20 Olha, esses aqui tá 20, galera 20 Esse aqui também Ele é eletrônio Certo Só que ele tá com defeito na perna Mas tá meio aleijado Dá pra fazer 20 20 E aqui, a partir de quanto? Aí tem Esses aí são 10 Certo Imagina que isso aqui é 20 20 Cube Esse aqui é 100 É o original Bandai Beleza Mas aí tem, ó De 10 também é herói Esse original é 15 Chapman aqui, ó 15 Certo Minions aqui, ó 5 reais Beleza Aí vai variando Vai variando os preços, né? Ó, 100 100, ó Tá funcionando só que sem a asa Funcionando sem a asa Quarentinha aqui no Naboo Olha aí, ó No Jurassic Park Tudo louco, hein? Certo Seu raio aqui, ó Maneiro É, da Disney Procurando o name Quanto? 150 150 Aí tem a audição aqui do Max Steel 40 40 Aqui tem uns de 5 Aqui Olha, tem de 5 também, ó VHS Olha na caixa aí também, ó 5 reais Olha, qualquer brinquedinho que dá caixa É 5, então Aí, ó Vai ter um controlinho Tá quanto controle? Esse aí tá no estado Trintão Trintão no estado Tá lacrado, mas não tem a... Ah, tá Entendi E os VHS? Tá 10 reais 10 reais, ó Aqui na banquinha do... Chave do Eric, galera Nerd The Game Tá no jantar Mais os games aqui, ó Televisão Completinho Super Game GameCube também, ó Tem uns gamesinho na caixa Vários jogos aqui também, ó Jogos, acessórios Jogos Nintendo 64 Muita coisa boa Aí tem meu parceiro ali também Dá um salve aí, mano Beleza? Salve Sim, de conta Jogo top Olha o box também do GTA Assim City Ó Assim City e GTA 3 Quanto? Esse brinquedinho aí Quanto tá saindo? Quanto tá saindo o box do GTA? Será que a gente vai ver aqui, galera? Vamos confirmar o preço aí Acho que é um pouquinho mais Vamos ver, vamos ver, galera Quanto tá saindo aqui? Se eu não me engano Não tá pro preço Eu acho que tá com 400, eu acho Vamos ver Tá trilogia Trilogia Vamos ver, vamos ver Acho que é 400 mesmo, mano 400, galera Top, hein Diferenciário Ó, galera É uma coisa difícil de encontrar Jogos de PC e Engenhar Isso aqui é difícil de encontrar, viu? Ó Olha que legal Legal, mano Sistema de cartãozinho Os caras Na época Fazer umas coisas diferenciadas, hein, mano Naquela hora Aí, ó Tem jogos bonzão do meio, hein, galera Diferenciado demais, hein Top Coloca aí no comentário Se vocês conhecem Eu achei uma outra aqui, ó Outro NeoGel NeoGel tá tendo de monte na feira, hein, ó NeoGel CD, ó Ó, tem esse NeoGel Tem o NeoGel X E aqui, ó Os caminhos já com os cartuchos, ó Topzera, hein, ó Multigames ali do NeoGel, ó NeoGel que tem na feira hoje, hein, galera Playstation, galera, olha Olha o tamanho dessa capa, mano Diferenciado Isso aqui eu não tinha visto, não, viu Mano, conta isso aqui Conta isso aqui Você sabe que eu não lembro? Ó, ele não lembra, galera Então Vai ficar no precinho isso aqui Eu não lembro Isso aqui o pessoal vai ter que pegar o cartão E mandar mensagem Isso, cadê o cartãozinho? Pra eles... Aqui, ó Aí, galera, ó Vocês vão ter que mandar... Essa é um enigma Hoje, pra quem sabe... Manda mensagem aí, ó Nesse número aí do Honeybee Games Beleza? Ou entra também no Instagram, tá? Entra lá e confirma o valor, beleza? E manda proposta, né, velho? É, manda propostinha Vai que vai Vai que rola, né? De repente, né? De repente Aí, galera, ó Cega CD, ó É difícil de encontrar, hein Ó, esse aqui eu nunca tinha visto, não Coloca nos comentários aí, galera Se você já viu isso aqui, ó Tem diferenciado, viu? Tchau, tchau Tchau